Começa a marcar e você vai e no final do dia ela já não tá apertando tanto. Aí você tem um marido que vem com a mão e dá os apertos e aí essa marca... Eu que faço massagem nesse sabado. Faço sim, mano. Fica quieta. Faço cada massagem tântrica. Vamos lá, vamos ver. Faço sim, fala a verdade. Tântrica não. Você nunca fez isso, nem eu. Eu passo óleo, começo assim aí, depois eu... Bora, peraí, peraí, peraí. Vamos fazer aqui. Eu penso assim, Daniel, ele não precisa fazer mil coisas do ponto de vista estético que vá transformar a impressão que eu tenho sobre ele. E o contrário é verdadeiro. Então a gente não passa o dia se arrumando aqui, eu acordo com aquele chambre, uma tocha de... Que nada, mano. Eu acordo com minhas camisolas furadas. Toda remelada. Não, ontem foi muito engraçado que a gente tava assistindo um filme e aí eu botei uma camisola e minha irmã tava em casa e ela falou assim, não bote essa camisola, que só eu quero ver. A camisola da parte véia rastando os buracos. Mas enfim.